Então, a rodovia S482 tem um segmento cuja competência de conservação, manutenção e inclusive de novos investimentos, que é delegada ao Estado do Espírito Santo pelo governo federal, mas ela é uma rodovia que compõe o Plano Nacional de Viação de Competência Federal. Então, tem um segmento cuja competência é delegada ao Estado para atuar e fazer obras de duplicação, como está sendo feito no trecho de Duas Barras até Cachoeiro, e como recentemente foi feito de Duas Barras até Alegre. Então, esses são os dois trechos que estão sendo trabalhados no momento pelo Estado. Um que foi concluído, o Coutinho Alegre, e o trecho em obras de duplicação de Coutinho Cachoeiro. Mas quando a gente entende que essa rodovia é uma federal por estar entrando em outro estado, de um estado para o outro, mas quando a gente entende que ela volta a ser federal num termo de manutenção, como uma medida provisória, isso muda também essa questão de segurança, de investimento, o Estado não vai poder mais investir nessa estrada? Pois é, o Estado está investindo nessa estrada, nesses dois segmentos, e o governo federal está investindo nessa estrada no segmento seguinte. Então, na medida que o recurso é possível de destinar, a gente separa um trecho da rodovia para um investimento que é de interesse do Estado, e o governo federal entra com investimento na área de manutenção e na área de conservação, como o investimento federal no programa CREMA, que é um novo modelo de conservação rodoviária, bastante interessante. Como é que é esse modelo? Esse modelo CREMA? Eles contratam uma empresa que faz a recuperação e a manutenção durante um período determinado de cinco anos. É um modelo, assim, de administração por desempenho. A empresa ganha a licitação e cuida da rodovia e é avaliada por padrão de desempenho. Entendeu? O órgão federal não faz medição de serviços, ele avalia o desempenho da empresa na prestação do serviço. Então, pelo que eu entendi, o Estado vai continuar investindo do trecho que segue de alegre até cachorro, cachoeiro, né? Seguramente. Aquela obra ali, duas barras, ela continua, e a manutenção nesse trecho também vai continuar a ser feita. Houve, então, essa divisão dessa via. Isso, exatamente. Então, a gente não pode dizer que ela se tornou federal de novo? Não, ela está sob administração federal através de uma medida provisória em função do recurso que a nação tem destinado para ela. E aí, quando a gente fala que é do governo federal, tudo bem que o DR, o DENIT, ele cuida mais dessa parte de manutenção, mas a fiscalização, ela também será federal? Sim, sim. Em todos os aspectos. O trecho que está delegado ao Estado, em todos os aspectos, ele é cuidado pelo Estado, tanto na operação, quanto na manutenção, construção e investimentos novos. E o trecho que está sob administração do governo federal, ele é administrado em todos os aspectos pelo governo federal. E essa mudança aí tem um prazo para prevalecer, já que você disse que é uma medida provisória, Tereza? A medida provisória, ela tem validade até 2015. E aí, a previsão? Fica sob manutenção do governo federal até 2015, ou, enfim, lá em 2015 vai se discutir se volta ou se retorna ao Estado, ou se continua lá com o governo federal. Isso vai ser um assunto para ser discutido na data de vencimento da medida provisória. E a previsão, uma última pergunta aí, a previsão para essa obra aí de duas barras, que vai ser uma grande entrada aqui para a nossa região de Caparaó aí também. Como é que fica essa obra? Ela está mais quanto tempo aí na duplicação? Porque a gente vê que está um trecho grande ali de duplicação. É, são 11 quilômetros de duplicação. E, na realidade, ele tem prazo previsto de conclusão para final de 2014. Se nada ocorrer em termos de eventos de chuva, períodos prolongados de chuva, enfim. É uma obra prevista para ser concluída até final de 2014. E aí E aí Obrigado.